Oi amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Gil Ferrari, moro com a minha família aqui nos Estados Unidos e sempre estou mostrando a nossa vida por aqui. Aqui no canal você vai encontrar diversos vídeos como de comprinhas, dicas, decoração, lojas e algumas coisas aqui mesmo da nossa vida de um modo geral. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já segue, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha que eu vou ficar muito feliz de te ver por aqui com frequência, tá bom? Como o título do vídeo já diz, eu vim trazer pra vocês minhas últimas comprinhas no AliExpress. O AliExpress é uma loja que eu sempre, sempre comprava quando eu morava no Brasil e eu amava. Inclusive, eu já trabalhei comprando coisinhas do AliExpress. Se você quer que eu faça um vídeo pra vocês explicativo, contando um pouquinho da minha experiência, como foi trabalhar nesse ramo aí de comprar pela internet, vender pela internet, ou seja, trabalhar dentro de casa, comenta aqui que eu faço um vídeo separado pra você, tá bom? Então vamos lá. Ultimamente, eu resolvi voltar a comprar no AliExpress. Eu tinha parado, confesso pra vocês, porque quando a gente mora aqui nos Estados Unidos, existem muitas lojas e nós encontramos diversos produtos bem baratos. E eu já mostrei aqui pra vocês no canal, inclusive mostro. E também tem outros sites que são bem legais, além de depósitos, de devoluções, enfim, uma diversidade de opções aí pra quem mora aqui. Porém, algumas coisas eu vejo que ainda assim vale a pena comprar pelo AliExpress, mesmo que demore um pouquinho mais pra chegar. Mesmo nós que moramos aqui, às vezes, dependendo do vendedor, leva um tempinho a mais. Mas aí eu comprei umas coisas, eu falei, hum, eu acho que eu vou voltar a comprar nesse site. E realmente foi isso que eu fiz, tenho comprado bastante coisa, inclusive vai ter muitos vídeos de comprinhas no AliExpress por aqui. E hoje eu vim mostrar pra vocês minhas últimas compras, tá? Inclusive, uma dessas compras, né, um desses itens que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu não comprei... Ai, como sua avisa o vídeo quando o ar-condicionado para. Voltando aqui. Eu não comprei no AliExpress, mas vende dele lá. Eu ia comprar dele lá, mas eu resolvi comprar no Walmart. Paguei um pouco mais caro, mas eu precisava com uma certa urgência, então eu comprei lá. Mas eu trouxe ele nesse vídeo porque realmente eu ia comprar lá, tá? E eu vou procurar um link, vou deixar aqui pra vocês, assim como eu vou deixar o link de todos os itens que eu comprei e vou mostrar pra vocês. O primeiro item que eu gostaria muito de mostrar pra vocês é este porta-ólios essenciais, porta... É... Como fala? Esmalte. Esse, no caso, é de óleos essenciais, mas você pode usar como porta-esmalte também. Eu pedi um que estava escrito, ó. Aqui eu vou mostrar que eu tô tirando pra dar pra vocês verem melhor, tá? Eu pedi o que tá escrito do Terra, porque eu quero justamente pra colocar os óleos, mas tem a opção de você pegar ele liso, de não precisar estar escrito do Terra. E aqui ele cabe exatamente seis óleos essenciais ou seis esmaltes do redondinho, tá? Ou seis coisinhas que você queira colocar aqui. Então eu achei isso bem interessante. Eu vou deixar o print aqui do lado do item, no valor que eu paguei, vai estar em dólar. Então se você quer converter, você pode ir no Google. E lembrando que o AliExpress, ele tem a opção de quando... Depois que você cria a sua conta, tem a opção de você colocar o seu país, a sua moeda, enfim. Então vale bastante a pena comprar lá e as coisas lá são bem baratinhas, tá bom? Outro item que eu comprei foi esse suporte de celular. Esse aqui eu comprei pensando em usar no carro, assim como mostra na imagem. Eles geralmente é usado bem acima e atrás do volante, naquela parte do painel. Só que eu tentei colocar no meu e no meu não deu certo. Eu peço até que você verifique quando você for comprar, se lá no seu painel atrás do volante tem como encaixar alguma coisa ali. Eu não vi isso antes e comprei sem olhar. E o meu, a parte de baixo do painel, ela já é mais pra frente. Então ele não encaixa. Porque esse item ele faz assim, ó. Tem essa parte aqui. Aí abre ele assim e aí ele encaixa no painel. Dá pra usar em outros lugares também, tá? Não precisa usar exatamente na parte do painel do carro. Pode usar em outro lugar. Porque eu gostei que, ó, ele é flexível aqui assim. E também assim. Isso aqui me ajuda, assim, iria me ajudar bastante na hora de gravar pra vocês quando eu estivesse dirigindo. Tipo, mostrando a rua, sabe? Porque hoje eu tenho no meu carro aquele porta celular que gruda no vidro. E aí quando eu quero mostrar a parte da rua, a câmera pega um pouco do aparelhinho grudado no vidro. Do suporte. E aí eu não acho que fica legal porque ficar o vídeo e um tanto assim aqui, assim, ó. Fica preto por conta do suporte. Esse já não teria nada, ó, na frente. Já daria pra vocês verem a rua. Então ficaria bem legal. Mas eu tentei até colocar em outra parte do carro e não deu certo. Talvez eu vou conseguir usar ele numa bancada, quando eu estiver cozinhando. E aí eu quero colocar ele numa mesinha. Em algum apoio que eu consiga fixar isso aqui. E aí eu vou ter essa mobilidade porque ele também é muito bom, assim. Super, super gostei. E pra você colocar o celular, ó. É só apertar assim. Gostei muito, mas ainda não usei. Mas vou descobrir um jeito de usar. É que eu não procurei um outro jeito de usar. Porque aqui em casa o que não falta é tripé. Tripé e esses negocinho de colocar o celular apoiado. Eu tenho muitos desses. Mas esse eu gostei bastante. E eu também achei que valeu muito a pena o valor. Próximo item é uma maquininha de etiqueta. Essa foi a que eu falei pra vocês que eu comprei. Acabei comprando no Walmart, que é o mercado aqui. Só que eu comprei online. Porque ia chegar antes do AliExpress. Datas previstas. E aí eu comprei por lá. Mas eu ia comprar no AliExpress, tá, gente? Ia comprar no AliExpress. Tava no carrinho. Aí eu falei, deixa eu ver no Walmart. Aí eu olhei, ia chegar antes. Então eu resolvi comprar. Eu usei pra etiquetar o material da Hayara. Essa é a maquininha. A marca dela é B21. Na verdade a marca não. O modelo. A marca é Nimbot. Ó, Nimbot. No modelo B21. O que eu amei dessa maquininha? Gente, ela é muito linda. Ela é um estilo meio retrô. Vem aqui o cabinho pra bateria. Porque eu não preciso ficar com o cabo ligado pra ela funcionar. Eu vou ligar pra vocês já já. Eu ainda não usei, ó. Já usei ela bastante. E ainda não precisei carregar. Mas em breve eu vou precisar carregar ela. Vem o manual de instruções da máquina. E olha só que linda que ela é, gente. Tem vermelha, preta e verde. Se eu não me engano são essas cores que tem disponível. E eu super gostei. Olha só. Quando aperta aqui, ó. A tampinha abre. E aí aqui você coloca o papel pra ela imprimir. Uma coisa também super interessante nessa maquininha. É que ela não usa tinta. Então você não precisa ficar recarregando. Ela imprime sem tinta. Gente, como que acontece? Não sei. É só você apertar aqui, ó. E ela já ligou. Você vai pegar o seu celular. Vai baixar o aplicativo. Que é da maquininha. Inclusive vem aqui escrito no manual de instruções. E aí você baixa. E ali você vai escrever o que você quer que imprime na etiqueta. Ela é muito, muito linda. Ela tá ligada. Tá ligada aqui. E a luzinha tá acesa. Quando eu ligo o meu celular e abro o aplicativo faz um outro barulhinho. Quando desliga faz outro barulhinho. Ela é muito, muito linda. Eu vou desligar. Desliguei. E é isso. Olha só. Tem uma etiqueta que eu imprimi assim que ela chegou. Olha só. Desse tamanho aqui, ó. Eu coloquei aqui o Gil Ferrari do Terra. Pra quem não sabe, eu sou consultora. Então se você precisar de óleos essenciais 100% natural, de qualidade e que faz efeito pra sua saúde. Você pode me chamar no direct do Instagram que a gente pode conversar sobre isso, tá bom? Essa etiquetinha, o tamanho de etiquetinha que veio nela. Aí esses dias eu resolvi comprar mais etiquetas. Porque eu falei, essa eu consegui fazer o, etiquetar o material da Rayara. Dá pra eu fazer diversas coisas, na verdade, né? E aí eu comprei. Vamos lá. Essa aqui, vou até comparar com a que eu tenho aqui, ó. Eu comprei uma desse tamanho assim. Que é um pouco mais comprida. É o mesmo, é a mesma espessura? Não, ó. Essa aqui é menor. A minha é maior, ó. Mais estreita. Só que ela é mais comprida. Então eu peguei essa aqui. Aí veio nessa caixinha, ó. Que é da marca mesmo. Aí eu comprei essa etiqueta. Tudo no AliExpress mesmo. Peguei, deixa eu ver. Essa, tudo isso é etiqueta. Peguei essa etiqueta também. Essa aqui, inclusive, eu já fiz o teste e não serve pra minha máquina. Aí você pergunta assim, Ju, mas você não viu isso? Não, gente. Eu não vi. Na afobação, peguei essa etiqueta pequenininha aqui, que é um quadradinho. Só que essa aqui não é pra minha máquina. Essa aqui é pra outra máquina. E agora eu não sei qual é. Se eu lembrar, eu coloco aqui pra vocês. Também é da marca, da mesma marca. Só que é de outro modelo, na verdade. Essa aqui, quadradinha. E teve uma outra também que eu comprei que não serve na minha máquina. Essa aqui serve. Essa eu nem abri, pra falar a verdade. Eu vou abrir agora com vocês. Eu nem me lembro o tamanho dela. Essa aqui é um quadrado, assim, ó. Tipo, ela é bem grandona. Ela é maior do que a primeira que eu mostrei pra vocês. Mas eu pedi, tá, pra chegar uma que é maiorzinha e mais compridinha. Só que mesmo a maiorzinha e mais compridinha, ainda assim é pequena pra você que quer imprimir, por exemplo, etiqueta de correio. Não serve. Aí você tem que ter uma máquina maior, tá bom? Essa é pequena mesmo. E a outra que eu pedi que não serviu foi essa aqui, ó. Gente, tava super empolgada pra ela chegar. É um... Tem desenho, gente. Achei super legal. Super legal. Na verdade, existe sim etiqueta pra minha máquina, pro modelo B21. Que tem desenho, que são coloridas. Eu só precisava observar o nome da máquina referente à etiqueta que eu escolhi. E essas duas aqui, eu não vou usar na impressora, mas eu posso usar pra outra coisa. Enfim, eu posso ver quem tem essa impressora do outro modelo e eu doar. Então é isso. Outra coisa que eu comprei no AliExpress. Ih, gente, eu já usei. Eu tô apaixonada. É uma plastificadora. Sabe quando você imprime um documento e você precisa plastificar aquele documento? Seja um cartão, seja uma folha, uma folha de sulfite, uma folha média, uma pequena... Enfim. Um coração. Você imprime um coração e você plastifica o coração. Entende? Você imprime uma carta e plastifica essa carta. Eu vou mostrar pra vocês essa máquina agora. Essa máquina eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo. Porque ela está em cima da minha impressora. Ela é uma máquina que não é grande, tá? Ela só é comprida assim. Eu achei ela muito, muito, muito linda. Eu já usei, como eu disse pra vocês. E o legal é que é assim. A folha entra por aqui e sai por aqui plastificada. Dentro dela tem os acessórios, ó. Vem essa régua e cortadora que você pode cortar a folha que você plastificar. Vem também esse cortador de cantinhos pra deixar os cantinhos arredondados. Não ficar pontudo, sabe? Depois de plastificar também. Tem esse... Eu acho que é um furador. Deixa eu ver aqui. Porque agora eu já não lembro. Porque esse eu não usei ainda. Isso mesmo. Olha só. É um furador. Gente, que incrível. Que incrível. Eu amei, amei. E essas argolinhas é pra furar e colocar no furinho. Isso aqui acho que a gente não usa tanto. Mas o furador e o cortador das pontinhas eu super amei. E é muito fácil de usar. Quando liga, ela esquenta. Ó. Tá ligado, ó. Tá vendo? Ela tá ligada. Aí você escolhe aqui, ó. O grau, enfim, ó. O que você quer. Eu não entendo muito bem. Mas eu sempre deixo assim. E aí é só colocar a folha aqui. E já sai impressa. Junto com essa máquina, veio também os plásticos. Veio junto, tá bom? Assim como a máquina de imprimir. Assim como essa maquininha aqui, ó. Ela veio com um refil, né? De papelzinho pra imprimir. A máquina plastificadora também vem com uma quantidade de plásticos pra você imprimir. E o que é legal é que, tipo assim, tem vários tamanhos. A minha imprime até o A3, se eu não me engano. Que é maior do que o A4. Sabe a folha de sulfite, A4? A minha imprime A3, que é maior. Mas a maioria imprime só até o A4. Mas, como eu vou deixar o link aqui, você pode, através dela, pesquisar e procurar a que mais te agrada. Mas esse modelo que eu peguei, pra mim, foi, assim, um dos melhores. Eu super amei, de verdade. A plastificadora também tem no AliExpress. Eu comprei no mesmo dia que eu comprei essa maquininha aqui. Porém, eu comprei ela no Walmart também. Porque eu precisava que chegasse antes. O legal do AliExpress é que tem uma diversidade de modelos da plastificadora. A maquininha, se você gostou desse modelo, pega esse modelo, porque eu, pelo menos, amei. A plastificadora eu super amei, é que eu peguei, mas tem vários modelos mais barato, mais caro. Eu peguei na promoção. Então, essa foi uma das vantagens, além de ter chego mais rápido. Eu peguei na promoção essa plastificadora. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que qualquer plastificadora que você tiver em casa, desde que ela plastifique, vale muito a pena. E no AliExpress tem. Eu vou procurar esse mesmo modelo no AliExpress. Se eu achar, eu ponho aqui no box de descrição o link. Se eu não achar, eu procuro um que eu compraria, se eu não tivesse comprado essa. Voltando à parte do plástico, é bem legal porque vem o plástico, aí vem duas folhas de plástico. Você abre o plástico, porque é bem fácil de usar. Às vezes a gente fala assim, ah, eu prefiro levar na papelaria, que aí eu não preciso ter trabalho. Mas é muito fácil. Você abre o plástico, coloca o que você quer plastificar dentro do plástico e fecha ele. Coloca a máquina pra ligar, põe lá na temperatura, deixa ela esquentar e tal. E essa, essa, pelo menos essa, só de eu encostar o plástico com meu papel dentro, ela já puxa e sai do outro lado plastificado. Depois eu só corto as pontas. Eu amei. Eu amei. Eu acho que eu tenho aqui uma coisa que eu plastifiquei e eu vou mostrar pra vocês. Olha só, eu aproveitei pra pegar também o saquinho de plástico. Olha que vem muito, gente. Vem muito. Então, você pode comprar e já pedir com o refil que vem nela, tá? Se é que modelo que você escolher tiver. Aí, esse aqui, ó, plastificado. É uma folha, essa aqui é uma folha de sulfite normal. Geralmente, eu vou imprimir o meu maior, assim, a 4, né? Que é a folha de sulfite. Mas, eu já comprei a 3, que imprime a 3, porque se um dia eu precisar imprimir, não, plastificar uma maior, eu já tenho. Então, eu imprimi aqui esses dados e resolvi plastificar. Na verdade, eu plastifiquei como teste e eu super amei. Agora, me conta aqui embaixo qual foi o item que você mais gostou dessas comprinhas e me conta também se você já compra no AliExpress. E lembra, se você quer aquele vídeo explicativo como ganhar dinheiro comprando no AliExpress, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo pra vocês só falando sobre isso. Na época que eu morava no Brasil, que eu ganhava dinheiro através do AliExpress. Muito bom! Me conta aqui embaixo, me deixa saber suas opiniões e eu te aguardo no próximo vídeo. Um grande beijo no seu coração e até o próximo!